Diz uma coisa, é a primeira vez que vocês vão vender no varejo? Primeira vez. Gente, olha, é a primeira vez que o grupo Blue Bell vai vender no varejo. Você não pode perder preços de fábrica. Primeira vez no varejo, grupo Blue Bell. Guarde esse nome. Linha infantil, adulto, juvenil, bebê, tudo. Então chega aqui e me ajuda, Carmen. Olha, começando aqui. Jaquetinha, essa é infantil, né? Infantil. 990, jaqueta jeans. Jaqueta infantil, jeans, 990. Olha a camisa aqui, legal. Camisa manga curta, saindo por quanto? Preço, 890, né? 890, tem várias cores, tá? Aqui, olha que legal esse coletinho. 490, né? 490. Coletes, 490. E as saias também por 490. Tem a coxoada, tem essa aqui escocesa, tem moletom. Tem tudo por 490. Vários modelos, vários tipos pra você escolher. Agora, crianças, presta atenção, presta atenção. Aqui, começando com linha infantil. Infantilada, bebê, né? Linha bebê pra bebê. Olha que bonitinho, gente. O preço, quanto é que tá? 490? 490. 490 a blusinha. Bebê, olha, 490. Essa é em plush, tá? Aqui, essa aqui já é linha infantil. É infantil. Infantil, 690 cruzeiros. Ó, infantil. 690, eles são caprichosos, viu? 690 é coisa de primeira e no capricho. 690. Agora, é juvenil. É juvenil. Juvenil, essa jaquetinha, moletom, 790. E todas as outras que eu estou mostrando, 790 cruzeiros. 790 cruzeiros. Me ajuda aqui, Carmen. Aqui, moletom adulto, não é? Adulto, é. Adulto. Qual o preço? Quanto é que você tá pedindo no moletom adulto? 990, qualquer camiseta. Qualquer uma dessas, olha, 990 é escolher, lindona, 990, ó, o detalhe, 990. Mas me diz uma coisa, vou perguntar uma coisa, não vai manchar tudo, não, quando eu lavar? Tudo correativa. Tudo correativa? O que faz a correativa? Não reage a água? Já foi testada, né? Já foi testada. Tá, qual o preço do moletom mesmo que você tá pedindo? 990. 990. E pra terminar, olha só, calça em plush, 1100 e moletom também, várias cores, 900 cruzeiros. É isso? Não perca, grupo Blue Bell, rua Anháia, 1100 e do 1102 nada. 1,62, ó, tá vendo aí? 162 no Bom Retiro. Atenção, promoção só no domingo. Perdeu o domingo, ó, acabou. Vem rápido, hein? Atenção, promoção só no domingo.